Mata ali, ó. E eu estacionei o carro aqui. Até a máscara os sacanas levaram. Galera, é assim, eu era pra estar gravando hoje um vídeo aí, o primeiro vídeo fora de casa, né, depois da quarentena, na praia, surfando, mas aconteceu um crime e eu tô aqui na cena do crime pra contar pra vocês. Eu fui furtada, né, e levaram a câmera aqui do canal, a Sony, que eu gravava os vídeos. E pronto, eu fiquei muito triste, tô triste, embora eu esteja rindo, porque eu sou dessas que fica triste, fica rindo. Pronto, eu vou contar a história, basicamente, pra vocês. Eu, no segundo dia da, depois aí da quarentena aqui em Portugal, eu vim surfar, o primeiro dia eu só fui surfar, no segundo dia eu fui surfar e gravei um pouquinho. Gravei, botei as coisas tudo dentro do porta-malas do carro, fechei tudo, levei a chave pra água e eu tinha estacionado o carro aqui, nesse lugar que eu tô gravando, né. E não podia estacionar na praia, no estacionamento da praia, por conta da quarentena, tinha umas coisas que estavam impedindo a entrada do estacionamento da praia. Então, todo mundo tava estacionando aqui. Era por volta das 11 horas da manhã. Eu gravei um pouquinho ali, botei tudo dentro do carro e fui surfar. Foi muito bom, surfei ali, fiquei com a alma lavada, como sempre. Quando eu voltei, abri o carro normal ali com alarme, fui abrir o porta-malas pra tirar minhas coisas, né. Tava só com o fato, né, a roupa de borracha e a prancha. E quando eu abri, não tinha nada. Nada, zero, nada. Fiquei, caramba, será que eu botei na frente e aí, de repente, bateu aquela sensação horrorosa, assim, horrível, mó bad. E aí eu percebi que abriram o carro e levaram tudo. Dentro de tudo, tava a câmera, que era a Sony Alpha 6300, com três baterias, lente e o kit todo da câmera que eu gravava aqui pro canal. Essa câmera, eu gravei aquele 360 aéreo gigante, que muita gente gosta desse vídeo aqui no canal. Vocês estão vendo a minha imagem agora. Gravei também vários vlogs com ele, gravei na Indonésia. Essa câmera eu comprei pra começar o canal, então foi aí meu primeiro investimento de câmera, né, aqui no canal. O canal, na verdade, não tem patrocinador nenhum, galera. Eu faço tudo, acho que tem cento e poucos vídeos no canal e só tiveram dois, que foi feito pelo Rodrigo, meu amigo. Basicamente, sou eu que faço tudo. Eu filmo, edito, separo imagem, sempre comprando coisa pro canal e pronto. Quando alguém leva aí um equipamento que, na verdade, era o equipamento mais caro que eu tinha no canal, né, você fica bem triste. Eu fiquei bem triste. E pronto, desse roubo, desse furto, né, no caso, surgiu a ideia de fazer um found me, acho que chama found me, go, go, é, found me, eu acho que se chama o nome do site. Que é um site aí que a galera pode doar uma quantia pra ajudar, no caso daqui do canal, Dona Bela, né, vai ser pra ajudar a comprar um equipamento novo igual. A Sony Alpha 6300 com lentes e as baterias que foi o que foi, que levaram, né. Então, assim, a galera falou, Bela, faz e tal, que vai ser massa, acho que muita gente vai te ajudar. Eu fiz e fiz aí com um plus, porque eu queria incentivar aí a galera a ajudar. Eu botei uma prancha, vou sortear entre as pessoas que ajudarem, né, uma prancha minha customizada. Essa prancha que vocês estão vendo aí agora é uma prancha que tá muito novinha ainda. Tem o ISS, a prancha que não tem marca nenhuma de uso, né, é uma prancha mesmo nova, eu já não detono muito minhas pranchas, essa prancha tá bem novinha. Então, eu vou sortear aí pra galera aqui participar da ajuda, né, no caso, de certa forma, tá ajudando vocês também. Então, se você se sentiu alguma vez ajudado aqui pelo canal, agora é a sua hora de ajudar o canal aí também. Mesmo que seja um real, um euro, né, tem acho que 18.400 pessoas aqui no canal. Se cada uma desse um real, que um real custa mais ou menos 20 centavos de euro, dava pra comprar três câmeras quase. A doação se for um pouquinho, eu já vou ficar amarradona, vou tentar aí contribuir também, né, e ajuda aí com mais vídeos, com mais coisas pra fazer aqui no canal, tentar ajudar mais vocês. Mas pronto, eu tava querendo fazer esse vídeo aí pra explicar o que aconteceu. Foi o segundo dia aí que podia surfar, eu fiquei na bad, fiquei aí um dia deprê. Mas bom, a gente tá com saúde, aí tá com força e energia pra continuar aqui o canal, eu vou continuar. Mas eu espero aí que vocês possam ajudar também, possam participar aí do sorteio, mas ajudar, que seja com um pouquinho só, eu vou ficar feliz. E o sorteio, o dia do sorteio, eu vou fazer uma live aqui, então vai ser quase que um especial, o que não tem live aqui no YouTube, né, eu vou fazer uma live. Vou fazer uma caixinha ali com os nomes da galera que fizeram parte aqui da ajuda, né. Espero que eu possa até entregar em mãos, quem sabe, aí a prancha e eu fazer o sorteio com essa pessoa aqui ganhar, vou ficar amarradona. Então é isso, eu só queria falar o que aconteceu, o cara ainda levou a máscara, galera. Tinha meus documentos, eu ainda achei por ali, ó, naqueles matos, depois que eu fui na polícia, né, porque eu saí da água, vocês já tem noção. Eu saí da água e não tinha nada, não tinha roupa, não tinha nada, eles levaram tudo, né. E tinha uma menina, eu acho que o nome dela é Patrícia, até se a Patrícia tá assistindo agora, obrigadão. Eu tô aí com o teu ponche, né, que é tipo uma toalha. Então, Patrícia, obrigada, eu tô aí, eu tenho que te devolver. Então aí, se você estiver vendo, me manda mensagem aqui, até pra eu te devolver também, queria agradecer. Porque foi ela que me deu ali esse ponche, essa toalha. Eu fui pra casa, cheguei em casa, só peguei meu passaporte e fui na delegacia. Eu não tinha levado todos os meus documentos, porque eu tenho uma carteira de residente aqui, que eu tenho que andar com ela. E tinha minha carteira de motorista, que era portuguesa também, tinha meus cartões, eu tava, meu Deus, vou pegar tudo que eu tenho. Enfim, fiquei naquele desespero. Cheguei em casa, tava o Rodrigo, que eu moro com o Rodrigo. O Rodrigo entrou no carro, foi comigo, a gente chegou lá na polícia. A polícia não queria deixar entrar, porque aqui você só pode entrar nos lugares com máscara. Na verdade, você tem que estar com máscara aí na rua, né. E por isso que eu também tô com máscara aqui. Então eu não podia entrar na polícia, o policial, você não pode entrar, você precisa de máscara. Eu, cara, você não tá entendendo. O ladrão levou todas as minhas máscaras que eu tinha acabado de comprar, tava dentro da mochila. Ele, não, você tem que comprar a máscara. Eu, cara, você não tá entendendo. O ladrão levou todo o meu dinheiro, meus cartões, eu não tenho como pegar dinheiro e comprar em nenhum lugar. E ele, não, você não pode entrar. E de repente veio um policial lá de dentro, falou, não, pela situação, vamos abrir com exceção. E pronto, foi cinco estrelas, a polícia aqui de Carcavelos, da praia, né. E pronto, fizeram o documento. O Rodrigo, meu amigo, falou, Bela, vamos voltar lá, que às vezes os caras jogam os documentos, porque eu tava já desesperada com meus documentos. Não só com cartão, né, mas tipo, os documentos pra tirar. Eu sou residente de Portugal, sou brasileira, então é sempre muito complicado quem é estrangeiro. E pra tirar qualquer documento, então tava já, ai meu Deus, dor de cabeça e tal, o que vai ser. E pronto, e minhas coisas estavam ali, galera. Não sei se tá dando pra ver, mas estavam mais ou menos ali jogadas. O carro tava ali, né, o cara, o ladrão jogou minhas coisas ali. Então tava, ainda reperei minha mochila com minha roupa e tal. Mas ele levou meu telefone, que eu tô sem telefone, levou a câmera com tudo dentro, que eu já falei. E levou o saco de máscara, foi as únicas coisas que o cara levou, né, o ladrão. Mas bom, é isso. Eu só queria contar a história pra vocês e, poxa, se vocês puderem contribuir aí, com que for que seja mesmo. Eu vou ficar amarradona mesmo, galera, mesmo. Acho que o canal também é... Eu faço também porque eu gosto, né, de fazer. Mas eu sei que muita gente também aprende muita coisa. Então acho que talvez é um momento aí de ajudarem o canal, seja esse momento. E bom, era isso. Queria contar essa história. E pronto. Fui furtada. O ladrão levou minhas coisas. É isso. Viu? Beijão. Tamo junto. E logo mais eu tô com um vídeo de onda, né? Que é o canal aqui. Onda, água, praia. Vai ser aí um vídeo como nos velhos tempos, tá bom? Beijão. Tamo junto. E... Tamo nessa. Beijo.